Olá, boa tarde aí, pessoal de Cruzeiro. Estou aqui na avenida Jano Quadros, na entrada da Vila Maria. Estava verificando aqui o trabalho do pessoal da SAAI, que está realizando aqui, ainda consequência ainda das chuvas dos meses anteriores, que houve aqui todo aquele alagamento, acabou prejudicando aqui o sistema de esgoto. E a equipe da SAAI agora está realizando então a obra de desobstrução e substituição de encanamento, tirando manilhas de barro e colocando agora PVC, tá certo? Então aqui os moradores da região, do bairro aqui, Parque Primavera, próximo da CPI, vai receber essa melhoria. Mas é um trabalho que eu estava conversando aqui com alguns colaboradores aqui da SAAI, é um trabalho que não está sendo muito fácil não. Tem que, a cada 6 metros, fazer a substituição. Tira a manilha de barro e coloca o PV. Então, em 6,6 metros, logo, logo eles vão estar concluindo. Mas, o pessoal aqui está sofrendo bastante aqui com o trabalho. Mas, com certeza, os residentes, os cruzeirentes aqui da região vão ser beneficiados. Mas, agradeço aí a SAAI e os colaboradores aí pelo serviço realizado, né? Vai ser muito bom. Esgoto, é saúde, né? É algo que precisa de uma atenção toda especial, tá certo? Então, para os cruzeirentes tomarem ciência aqui, nessa região aqui, tá certo? Próximo da Vila Maria, com a divisa com lavrinhas. Passar com atenção devido aos trabalhadores, tá bom? Bom dia e uma boa semana. Tchau, tchau.